Oi, minha vida! Segundô, então seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do PING. E hoje tem treta, tem recorde, tem novidade de God of War Ragnarok, então não falta fofoca. O estúdio Zound Disco Elysium tá sendo processado por uma das figuras-chave no desenvolvimento do jogo. A Steam bateu o recorde de jogadores simultâneos nesse fim de semana. Os modos gráficos de God of War Ragnarok foram revelados e tem conjunto novo de LEGO do Mario. Eu sou a Zadora Basile e você confere essas e outras notícias no PING, o seu programa de games, esportes e tecnologia que começa agora. Gente, antes da gente começar, eu tenho uma coisa muito importante pra agregar na vida de vocês, uma informação importantíssima, que é as minhas unhas novas desse mês, lindas, maravilhosas, em homenagem a Midnight, o novo álbum da Taylor Swift, que lançou no dia 21, na sexta-feira passada. Tem glitter, tá lindo, tá maravilhoso, não dá pra negar. Se você for nos comentários e falar que tá feio, eu vou ficar triste. É isso, não tenho mais o que eu posso fazer. E eu queria também compartilhar, assim, um desabafo nada a ver com PING, nada a ver com games, mas que eu tô muito triste que a primeira temporada de House of the Dragon acabou, porque eu achei borocochô. Não achei borocochô, mas achei meio... Podia ter sido mais. Plau, assim, sabe? Aí eu achei pertinente compartilhar com vocês e queria saber a opinião de vocês nos comentários também. Estou viciada em falar de House of the Dragon, penso nisso o dia inteiro. E é isso. No começo de outubro, um antigo membro do estúdio Zaun de Disco Elysium revelou que três figuras-chave do desenvolvimento do jogo teriam sido demitidas. No caso, seria o designer Robert Kurwitz, o diretor de arte Alexander Rostov e a roteirista Helen Hilper. Agora, o Robert Kurwitz, que era uma das principais mentes por trás do jogo original, está processando o Zaun como revelado via documentos do Ministério da Justiça da Estônia, que é onde o estúdio foi fundado. Ele abriu o processo em nome da sua própria companhia, que tem o nome de Telomer. Por enquanto, não se sabe qual o motivo do processo, mas alguns suspeitam que o Kurwitz quer tomar a volta dos direitos de propriedade intelectual do mundo do jogo. Para dar um contexto maior dessa fofoca, o Zaun começou não como um estúdio de games, mas sim como um coletivo de artistas lá na Estônia, fundado nos anos 2000, que tinha o próprio Robert Kurwitz e o Alexander Rostov entre os membros-chave do coletivo. Nesse coletivo, eles começaram a criar o mundo de Disco Elysium, incluindo coisas como o pálido e outros elementos que quem jogou o jogo deve lembrar. E o Robert Kurwitz chegou a escrever um livro que se passa nesse mundo, mas ele vendeu bem mal e, por enquanto, só está disponível em estoniano. Então, não dá pra gente ler. A menos que você use um Google Tradutor ali, dá pra dar uns pulos, mas é difícil. Só depois disso surgiu a ideia de criar um jogo de videogame, e pra financiar esse projeto, eles tiveram que procurar ajuda de executivos e homens de negócio lá na Estônia. Não tem nada confirmado abertamente, mas o que dizem certas fontes é que depois que Disco Elysium virou um sucesso e o estúdio ganhou um nome renomado, essa galera que financiou o projeto original entrou em conflito com os três, que acabaram sendo forçados pra fora do estúdio. Seja o que for que esteja acontecendo, a Justiça Estoniana vai realizar uma audiência sobre esse processo no mês que vem, no dia 28 de novembro. A Steam bateu o seu recorde de jogadores simultâneos nesse fim de semana, com um pico de 30 milhões de jogadores, superando o pico anterior de pouco menos de 30 milhões, que foi alcançado em março desse ano. O jogo mais jogado entre esses 30 milhões de usuários foi CSGO com 1 milhão e 50 mil jogadores online, seguido por Dota 2 com 750 mil, e em terceiro lugar PUBG Battlegrounds com mais de 440 mil jogadores simultâneos. No top 5, essa lista se completa com Apex Legends e Lost Ark. Dentre esses 30 milhões, pode ser que alguns jogadores não estivessem de fato jogando, mas sim navegando pela loja ou comunidades, porém não deixa de ser um marco absolutamente incrível. O Oscar Isaac, a estrela de Cavaleiro da Lua, Duna e Do Meu Coração, disse que ele está extremamente esperançoso em relação ao filme de Metal Gear Solid. Em uma entrevista à Comic Book, o ator não deu novidades quanto ao progresso do filme, mas disse que os fãs podem ficar esperançosos e que tem muito potencial. Ele disse que é um jogo incrível e também o favorito dele. O filme não tem previsão de lançamento ou um cronograma de produção, mas o Oscar Isaac não é o único que já está ligado a esse filme, que vai ser dirigido pelo norte-americano Jordan Vock Roberts, cujo trabalho mais recente é Kong, A Ilha da Caveira, de 2017. A Bethesda anunciou que Fallout 4 vai ganhar uma atualização gratuita para PC, PlayStation 5 e Xbox Series em 2023. A atualização faz parte do aniversário de 25 anos da franquia, e a Bethesda promete que ela vai trazer opções gráficas com resolução 4K e taxa de quadros alta, além de correções de bugs e novidades do Creation Club, que é a plataforma de criação de conteúdo oficial para modders e devs da própria Bethesda. Além disso, a empresa também prometeu atualizações temáticas de Halloween e dos 25 anos da franquia para o jogo Fallout 76. Quem aí, assim como eu, está na dúvida se a gente está vivendo ou apenas esperando por God of War Ragnarok? Foram reveladas as opções gráficas disponíveis no jogo, que vai concluir o arco nórdico de Kratos. O jogo conta com duas opções gráficas que podem ter ajustes em cada uma. O modo Priorizar Resolução traz a resolução 4K nativa e de 30 fps, que pode ser aumentado para 40 fps no modo High Frame Rate. Já o outro modo, que é o Priorizar Desempenho, traz 60 fps com 4K dinâmico, que pode ser aumentado para 120 fps, mas só em televisões ou monitores que sejam compatíveis com a taxa de atualização variável. Para finalizar e adiantando o Natal para muitos dos fãs, a Lego anunciou novos kits de produtos temáticos do Super Mario. Com destaques para o Castelo da Peach e mais peças icônicas, os novos itens fazem parte das ofertas de Natal, cujo lançamento faz parte de um catálogo programado para novembro e dezembro desse ano, e o Lego é uma peça importantíssima para muitas publishers de games, já que a mais popular empreitada da empresa é com a Disney para a produção de jogos de Star Wars e vários outros. E, segundo o Minha Vida, bora conferir os lançamentos da última semana de outubro de 2022, um ano que está passando rapidíssimo. No dia 25, terça-feira, chega Mount & Blade 2 Bannerlord, a sequência do RPG de simuladores de combate médico, que finalmente vai sair do acesso antecipado e que começou em março de 2022. O jogo chega para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Victoria 3, o terceiro jogo da franquia de estratégia da Paradox Interactive, chega no mesmo dia para PC, sendo uma sequência que chega 12 anos após o lançamento do último jogo. No dia 27, chega Saturnalia para PC e consoles, o survival horror onde você explora com diversos personagens uma vila antiga e isolada conhecida por um ritual. No mesmo dia, chegando para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, Signele lhes conta a história de uma réplica, uma espécie de androide humanoide do regime totalitário de Eusanne, que acorda de um estado de criostase e se vê diante de um planeta frio e desconhecido. Conforme ela explora o lugar, ela vai encontrar criaturas assustadoras e descobrir segredos bem terríveis. Star Ocean The Divine Force chega para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, também no dia 27, e é o sexto lançamento da história principal da série de RPG de ficção científica da Square Enix. O aguardadíssimo Call of Duty Modern Rare Fair 2 chega no dia 28 para PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5. O jogo foi desenvolvido pela Infinity Ward e é uma sequência direta do reboot de 2019. No mesmo dia também chega Resident Evil Village Gold Edition para PC, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series. O pacote inclui Village, que é o jogo base, o Resident Evil Reverse, o traje Street Wolf, a expansão Winters e o pacote Trauma, que a gente ganha realmente na infância, às vezes na adolescência, chega em muitos momentos da vida, mas se você não tiver, você pode comprar pelo pacote Gold Edition de Resident Evil. Fechando a semana, o aguardado Bayonetta 3 chega exclusivamente para a Nintendo Switch no dia 28 de outubro. Bora comemorar os aniversários do dia, começando com 17 anos de GTA Liberty City Stories, que foi lançado para a PSP em 2005. Completando 16 aninhos, Dark Messiah of Might and Magic foi lançado para a PC em 2006 e publicado pelo Ubisoft sendo um spin-off da série Might and Magic. Para finalizar, Marvel Ultimate Alliance foi lançado no mesmo dia para a PC, PS2, PSP e Xbox 360 e é o jogo que é um RPG de ação que trazia um crossover imenso de vários personagens da Marvel, sendo o terceiro jogo da Marvel desenvolvido pela Raven Software. E fechou de ping por hoje, meu amor! Se você estiver vendo isso pelo YouTube, não esquece de curtir e deixar o seu comentário e se você estiver ouvindo só a versão em podcast, deixe uma avaliação no seu agregador favorito, seja ele Spotify ou o app de podcasts da Apple. Um beijo e até amanhã!